Lady Jane Respira o cheiro dos esgotos no chão Sob essas catedrais de balé Papa, Lady Jane Eu sinto o gosto dos esgotos no chão Sob essas catedrais, sob essa escuridão Os edifícios têm de cair Papa, Lady Jane Toda essa terra vai se consumir Com seus mistérios em uma fogueira Vai queimar Vai queimar Lady Jane Lady Jane Eu tive um sonho estranho Lady Jane Espira o cheiro dos esgotos no chão Sob essas catedrais de balé Papa, Lady Jane Eu sinto o gosto dos esgotos no chão Sob essas catedrais, sob essa escuridão Os edifícios têm de cair Papa, Lady Jane Toda essa terra vai se consumir Com seus mistérios em uma fogueira Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Lady Jane Aitude de cair